No Vale do Mucuri, um adolescente foi apreendido suspeito de cometer ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, o rapaz vendia os entorpecentes numa festa popular na cidade de Novo Cruzeiro. E o Fantônio tá chegando pra falar disso. Ô Fantônio, começamos o Balanço Geral hoje, falando de apreensão de drogas esse fim de semana aqui em Valadares. Mas é pra todo lado, aí também no Mucuri, né? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Unicomércio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Numa festa popular no município de Novo Cruzeiro, as pessoas prestam atenção, principalmente a mente infratora, estar atento aos policiais fardados. Mas eles esquecem daqueles que estão sem farda, aqueles policiais que estão ali em meio à população, como se fosse um cidadão. E aí perceberam um adolescente de 17 anos com um comportamento duvidoso e aí resolveram fazer a abordagem, encontraram com ele a droga e aí ele quis saber. A polícia quer saber. O que você tá fazendo com essa droga? Não, isso aqui eu tô vendendo para uma outra pessoa. Ele me prometeu uma quantia de dinheiro para que eu vendesse a droga. Essa pessoa foi identificada, ainda não foi presa, mas a polícia levou o adolescente para a delegacia por ato infracional análogo ao comércio de entorpecentes. E o cidadão para quem ele trabalhava já foi identificado e em breve nós vamos falar sobre ele aqui, né? Com a Média? É, em breve a gente vai falar sobre ele, né, Fantônio? Novo Cruzeiro também tá nesse radar aí da quantidade de drogas, né? É pra todo lado, é incrível, né? É incrível, né? Normalmente dia de segunda a gente falando dos crimes de derramamento de sangue, mas a polícia tem que trabalhar também pra todo lado, né? Na apreensão de drogas, é incrível. Obrigado ao Fantônio Peço, daqui a pouco ele volta aqui. Fantônio Peço e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequichão e do Mucuri. Fantônio Peço e Vitor Cui.